Então, meninas, agora eu vou mostrar pra vocês os personalizados que eu fiz. Eu comprei essa cartela, ó, de adesivos da marca Regina, da Branca de Neve, eles já são adesivos prontos. Tem vários modelinhos. Essa cartela, ó, ela vem três cartelas com dez unidades e foi R$ 7,90. Ó, que eu comprei pra tá me ajudando, né, pra fazer os personalizados. E agora, eu vou mostrar os personalizados. Eu fiz essa caixinha, ó, eu já tinha essas caixinhas que sobram no aniversário da Sofia do ano passado. Daí, eu fiz, ó, eu comprei essa folha, que é um color set estampado, eu comprei na Pedagógica em Sorocaba, e foi R$ 1,15 cada folha. Eu comprei, ó, essa amarela de xadrezinho, essa vermelhinha de poá, fiz esse escalope e coloquei essa imagem da Branca de Neve. É tudo em 3D, ó, com fita banana, Camille 4 anos, e aqui dentro eu coloquei pipoquinhas, tá? Eu fiz amarela, fiz azul, daí eu fui intercalando azul, amarelo, amarelo no azul, mesma coisa, ó. Eu comprei também esse papel azul de bolinha branca, daí eu fiz esse daqui, e fiz esse modelinho também, ó, o vermelho de... Com o escalope azul, tá? Fiz também as latinhas, ó, elas ficaram assim. Eu comprei esse... Essas maçãs, elas são de plástico, eu paguei R$ 0,90 em cada uma, eu achei aqui na minha cidade mesmo. Daí, eu comprei, ó, elas são bem bonitinhas. Ó, elas são de plástico. Daí, aqui eu fiz o fundinho com amarelo e azul, eu fui intercalando também. E passei essa fitinha, que eu já tinha em casa também, ó, ficou assim, ficou bem bonitinha. Daí, eu fiz azul, ó, fiz assim com o fundinho amarelo e vermelho, e fiz assim, com o azul e o vermelho. Daí, ficaram assim. Fiz também os tubetes com os anões, ó. Eu fiz o sete, o zangado, o dengoso, a tim, o mestre, o sonão. Fiz o dunga e fiz o feliz. Eu fiz o sete, daí eu comprei o mini tubete nas tampinhas azul, vermelho e amarelo, ó. Esse aqui, ó, esse aqui é o dunga. Daí, eu coloquei balinha de goma, tá? Então, ó, tem o dunga. O feliz. O soneca. Olha que bonitinho. Ficou muito lindo esses tubetes. O mestre. O mestre. O atinho. O dengoso. Ó, que belezinha. E o zangado. Muito lindo, né? Também. Esse vestidinho, que eu peguei a ideia da... Ah, esqueci o nome dela agora, que ela fez da Minnie. Ó, eu imprimi... Esse aqui é papel coche, se eu não me engano. Ó, que lindo esse vestido, meninas. Muito lindo, né? Deu um imprimir o vestidinho. Coloquei Camille quatro anos. E atrás, pra ele ficar em pezinho assim... Eu coloquei um saquinho de bala. Isso aqui, meninas. Foi um convite que eu fiz errado. Daí, pra aproveitar o papel, eu imprimi no verso mesmo, que vai ficar atrás, não tem problema. E eu coloquei um saquinho desse com balas. Que é o que vai fazer o suportinho pro vestidinho ficar em pé. Ó, o nomezinho eu também fiz em 3D. Olha que lindo, meninas. Olha. Que charmezinho esse vestido. Ó. Esses saquinhos. Esse aqui é saquinho de pipoca. Que eu comprei um pacotinho com 100. Paguei 1 real. E aqui dentro, eu coloquei aquela bolacha passatempo, ó. Dá até pra ver aqui, ó. Tá? E eu fiz assim. Fiz bem simplesinho. Passei essa fita vermelha mais grossa. Azul mais fininha. E colei aquele adesivinho que eu mostrei pra vocês. Fiz assim. E fiz assim com o modelinho da fita vermelha. Com a fitinha... É uma fitinha mais fina amarela, tá? Ficou assim. Ficou... É uma ideia bem baratinha. E fica... Dá um efeito super legal. Fiz também os bisduplos, ó. Fiz nas três cores. Amarelo, vermelho e azul. Daí, no vermelho e... No amarelo e no azul, eu coloquei essa cianinha vermelha. Só no vermelho que não. Porque como era vermelho e eu só tinha essa cianinha vermelha. Que eu também tinha aqui em casa, ó. Daí, eu só coloquei no amarelo e no azul. Olha que lindo. Coloquei esse aplique. E aqui já tá com o bis que eu coloquei. Deu vermelhinho, ficou assim. Sem a cianinha, só o... Só o papel mesmo. E o azul ficou assim também. Olha que lindo, que charme. Ficou muito lindo. Olha, eu fiz o cone azul. Com o mesmo papel, tá? Fiz um cone pequenininho. Colei aqueles adesivos prontos que eu comprei. Dentro, eu coloquei um saquinho com bala de goma. Prendi com esses fechinhos que eu... Que eu já tinha em casa também. Daí, eu fiz no azul. No amarelo, ó. Do mesmo jeitinho, ó. Com o adesivo. Com a balinha de goma também. E... Fiz o vermelho. Com o adesivinho também, olha que lindo. Cada um tá com o adesivo diferente, tá? E com a balinha de goma. E assim ficaram os cores. E assim ficaram os cores. E assim ficam os cores. Se inscreva no canal Então é isso meninas, espero que vocês tenham gostado E eu trouxe a Sol para vocês conhecerem Falou aí? Se você gostou, fala Curte o vídeo Curte, vai assim Curte o vídeo Compartilha Fala, compartilha Compartilha E se inscreva no nosso canal Inscreva no nosso canal Um beijo Tchau 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 Tchau